O temporal que caiu na capital baiana nesta quarta-feira provocou ventos e trovoadas. Algumas estruturas do circuito do carnaval também foram danificadas. Já no interior do estado, a situação é ainda mais complicada. O temporal deixou avenidas alagadas e casas invadidas pela água. As nuvens carregadas chegaram à capital baiana esta tarde, acompanhadas de rajadas de vento de até 46 km por hora. Não demorou muito e os efeitos atingiram várias regiões da cidade. No farol da barra, as estruturas do carnaval montadas para a polícia civil desabaram. Teto, piso e equipamentos foram afetados. Ninguém se feriu, mas o susto foi grande. Muita gente correndo, tentando se abrigar, mas foi vento, foi areia, foi chuva, foi tudo. Na federação, parte de uma árvore caiu e atingiu a fiação e um ponto de ônibus. O teto desabou, mas no momento não tinha passageiros no local. Ruas ficaram alagadas em águas claras. Moradores da Rua da Glória tiveram as casas invadidas pela água. Também em águas claras, no terminal de ônibus e na estação de metrô principalmente, passageiros enfrentaram os ventos e a água acumulada. Em Cajazeiras 8, também foram registrados pontos de alagamento. A capital baiana está sob um sistema de baixa pressão. Esse sistema meteorológico é favorecido com o aumento do calor e também da umidade do ar. Com isso, nuvens carregadas chegam à capital baiana com chuvas intensas, porém rápidas. Mas a cidade deve continuar em alerta nos próximos dias. Essas chuvas são devido a um corredor de umidade, a um canal de umidade, que inicialmente se formou a partir de um sistema de baixa pressão sobre o oceano e na sequência dos dias acabou formando o Anzacas, que é o principal responsável pelas chuvas durante essa época do ano na Bahia. No interior do estado, a situação é mais complicada. Pelo menos 40 cidades podem receber grandes volumes de chuva. Na região da Chapada Diamantina, os rios subiram. O volume impressiona, como esse registro de rio de contas. No sul da Bahia, Ilhéus está em alerta vermelho. A cidade registrou o segundo maior acumulado de chuvas do Brasil, mais de 200 milímetros até agora. O esperado para 30 dias. As avenidas do centro, como a Soares Lopes e a Milton Santos, em Cidade Nova, ficaram alagadas. Árvores caíram na BR-415 entre Itabuna e Ilhéus, mas nenhum acidente foi registrado. Ainda temos uma previsão de 150 milímetros até sexta-feira, dia 26, e 190 até domingo, dia 28. Então, pedi para vocês terem cuidado, acionarem a Defesa Civil.